Aqui galera, estamos próximo a igreja de São François, olha a plaga ali que vocês vão ver. Aqui é um ponto de balada, tá cheio de barraquinha, o pessoal tá vendendo vinho quente aqui, ó, de coração natal. Aqui é a igreja no fim, a igreja protestante, que aqui estamos na parte protestante da Suíça, aqui tem várias lojas aqui da Rolex, Louis Vuitton, essas marcas famosas aí, produto comparado com o salário brasileiro é caro, as ruas são todas enfeitadas, ó. Então, aqui tem os pontos de balada, ó, umas lojas bem bacanas aqui, tem várias barraquinhas de degustação, lugar muito bonito, hoje é dia 5 de dezembro, já tá tudo enfeitado aí, o pessoal tocando aqui um violino, e aqui é um ponto central. Aqui é onde fica o pessoal aí, ó, o boteco da galera, aí o happy hour fica por aqui. Muito legal aqui, super agradável, seguro, pode andar à vontade, celular na mão, ninguém te rouba, ninguém te... coisa nada, muito chique. Um lugar bem bonito, a decoração. Umas ruas bem bacanas aqui, ó. Ali em cima tem umas lojas da Hugo Boss, muito bacana, chique, hein? Fechar aí, são quase, deixa eu ver que horas são. São 8 e 5, dia 5 de dezembro. Valeu galera, um abraço. Dá uma passeada aí, tomar um quentão.